Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, tô aqui fazendo um parzinho desse tapete aqui, eu concluí esse daqui pra me mostrar pra vocês, e o outro eu deixei ele um pouquinho atrasado desse aqui, porque eu quero passar uma dica pra vocês, gente. Essa dica fez o maior sucesso lá no meu Instagram, né, hoje de manhã, aliás, desde ontem à noite, pessoal, mas eu queria muito trazer pra vocês aqui também. Então, olha só, vamos fazer essa carreira aqui, essa dica é muito interessante, gente, eu peço que se você gostar, compartilha muito aí naquele grupo de crochê que você participa, tá? Porque, olha, eu assim, pra mim, pelo menos, eu acho que rende muito mais, tá? Então, assim, eu gostaria também de saber se você já faz assim, se você já faz, deixa aí nos comentários, me falando o que você acha, tá? Se você não faz ainda, deixa comentário também, tá? Pra mim saber se você gostou aí da ideia. E é o seguinte, olha, agora, já está na hora de colocar essa carreira, né? Eu vou usar aqui o fio na cor mostarda, e vou usar também, fazer também essa carreira junto na cor branca, tá? Eu só não vou fazer três carreiras juntas, gente, porque aqui eu preciso do mesmo barbante que eu vou usar aqui. Se fosse de outra cor, daria certo, tá? Então, eu vou fazer duas carreiras ao mesmo tempo pra render mais o meu trabalho, entenderam? Então, vem comigo que eu vou passar essa dica pra vocês. E, claro, espero muito ajudar. É, só pra lembrar aqui pra vocês, gente, que essa dica você pode aprender, pode estar fazendo com quantas carreiras você quiser, tá? É, você pode fazer cinco carreiras de uma vez, dez carreiras, não importa a quantidade, tá? O importante é que quando você terminar uma carreira, já vai estar todas prontas. Então, eu vou pegar uma ponta do fio na cor branco e uma ponta na cor mostarda, tá? Vou colocar aqui, no chão mesmo, os dois novelos, lado a lado, gente. Ah, e outra coisa que eu queria já passar pra vocês. Não se preocupem, porque o fio, ele não embola, viu, gente? Ele não... Se você levar com cuidado, ele... Ontem eu fiz aqui, olha, perfeitinho, gente. Não deu trabalho nenhum. Não embolou o fio nenhuma vez, tá? Às vezes, assim, vocês, às vezes, têm essa dúvida. Quando vê, né, fala, ah, mas o fio vai embolar tudo. Não. Depois que terminar, eu mostro aqui pra vocês. Então, bora lá começar aqui? Eu vou tirar aqui pro lado, pra não atrapalhar. E já vou pegar essa base aqui, que está começada, pra gente já começar a trabalhar. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho o fio na cor mostarda. Vou deixar aqui um espaço para o arremate. Aí, pessoal, como eu vi que lá no Instagram surgiu muitas dúvidas, né, de como começa, de como termina, como fazer na parte oval. Então, nesse vídeo, eu vou fazer o passo a passo pra vocês completinho das duas carreiras, do início ao final, combinado? Então, vamos lá. Olha, o fio na cor mostarda, eu vou vir aqui em qualquer parte do meu trabalho, tá? Vou vir aqui em qualquer um desses espaços e vou colocar aqui três pontos altos para iniciar. Duas correntes. Aqui no próximo espaço, novamente, mais três pontos altos, tá? Vou tentar fazer o mais devagar possível. Duas correntes de separação e, novamente, três pontos altos. Vou... Olha, gente, o segredinho é esse aqui, olha. Terminou, fala assim, agora eu vou começar a próxima cor? Então, você dá uma alongada no fio. Não esqueça, tá? Não precisa ser muita coisa, não. Esse tamanho aqui já é suficiente pra ele não desmanchar. E agora, eu vou pegar aqui o meu fio na cor branco. Deixar também aqui o espaço para o arremate. Venho aqui, olha, eu vou começar direto nesse primeiro espaço aqui, tá? Do fio na cor mostarda. Vou colocar aqui mais três pontos altos nesse espaço, né? Porque a próxima carreira ela é trabalhada dentro dos espaços também. Três pontos altos, duas correntinhas. Três pontos altos, novamente. Duas correntinhas. E agora, acabou meu espaço aqui pra trabalhar? Então, eu tenho que crescer essa carreira mais um pouquinho. O que que eu faço? Dou uma alongada no fio pra ele não desmanchar. Tiro a minha agulha, coloco nessa carreira, jogo esse fio aqui pra trás, tá? E volto trabalhando aqui, olha. Duas correntes. Três pontos altos aqui no espaço, novamente. Duas correntes. Duas correntes. No espaço, mais três pontos altos. Duas correntes. Aqui, como já estamos na parte oval, eu vou trabalhar pontos mais aproximados, né? Pra ele não ficar enrolando depois, a partir da próxima carreira. Porque serão essa carreira aqui, a carreira branca e mais uma carreira nessa cor mostarda, sem aumentos, tá? Então, eu preciso aproximar os pontos. Vou pular apenas um ponto alto. Aqui, eu faço o meu próximo ponto. E nesse próximo, eu vou trabalhar dois pontos altos juntos, tá? Ficando assim, também, bloquinho de três pontos altos. Duas correntes. Pulo apenas um ponto. No próximo. Dois pontos altos. Ficando assim, com três pontos altos. Duas correntinhas. E mais uma vez, como eu vou parar, vou dar uma alongadinha no fio. Volto aqui no fio branco, que tá bem atrasadinho, pra me dar uma adiantada nele. Então, três pontos altos aqui nesse espaço. Duas correntinhas. Três pontos altos novamente. Duas correntes. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos novamente. Mais uma vez, acabou meu espaço pra trabalhar, que são esses bloquinhos abertos. Vou fazer duas correntes, dou uma alongadinha no fio. Coloco a minha agulha aqui dentro novamente. Jogo o fio assim, olha, pra lá, pra não me atrapalhar. Pulo um ponto aqui. Gente, esse... Essa dica, vocês podem usar tanto pra tapete oval, quanto pra retangular. Manta de bebê, peseira. Vocês podem estar usando pro que vocês quiserem, tá? O importante é que a carreira vai render mais. Pulo esse ponto aqui dentro desse espaço, trabalho. Três pontos altos novamente. Duas correntinhas. Um ponto alto sozinho, dois pontos altos juntos. Duas correntes. Pulo um ponto, ponto alto sozinho. Dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, né? Mais uma vez, tiro aqui a minha agulha. Já tem aqui um espacinho pra mim trabalhar, pra não ficar muito atrasado, tá? Jogo o fio pra cá, esse fio na cor mostarda, e pego o fio branco e bora trabalhar nele. Nessa carreira, né? Vamos dar uma adiantada nessa carreira aqui novamente. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Gente, eu acho que não vai ser necessário eu ficar passando a carreira toda, não. Super fácil de fazer, né? Depois, se ficar alguma dúvida, vocês me perguntem, ok? Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. Mais uma vez, deixo aqui, olha o espaço, né? Pego esse fio, jogo ele pra lá, coloco a minha agulha no fio aqui, colorido, né? Pulo o ponto. E assim por diante, gente, tá? Assim eu vou trabalhar toda a minha carreira, ok? Vou deixar vocês fazerem aí, gente. Eu ia até gravar, né? Falei no início do vídeo que eu ia gravar, gente. Mas a dor no braço tá tanta aqui por causa da posição, tá? Pra quem não sabe, eu tenho bursite com derrame no braço, tá? Então, acaba que... Essa semana eu peguei muito no pesado. Eu fiz três tapetão, gente, grande. Então, nossa, esse fim de semana eu tô daquele jeito. Agora, hoje eu ainda não recuperei, né? Comecei aqui com o meu forço, o braço pra frente aí pra gravar. Atacou a dor, tá? Espero que vocês me compreendam. Mas eu creio que já deu pra vocês entenderem, tá? Eu vou, assim, dar uma adiantada no meu aqui. E aí, antes de finalizar a carreira, eu venho pra me passar pra vocês como que vai ser feito, tá? Vou fazer aqui com calma, dar um prazinho. E depois eu venho finalizar esse vídeo mostrando como vai ser feito lá no final, na hora do arremate. Que é a hora que o pessoal também, né, deixou, ficou com dúvida. Deixou nos comentários lá no meu Instagram hoje cedo, tá bom? Então, vai fazendo o seu. Quando chegar no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Olha, eu vim finalizar o vídeo, né? Mas antes eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz o finalzinho da carreira, tá? Já estou aqui com as duas carreiras aqui já chegando no final. Então, vou terminar aqui primeiro essa carreira, né? Pra me ter os espaços pra trabalhar na próxima. E aqui, olha, onde eu fiz aqui o meu primeiro ponto alto aqui em cima, é onde eu vou unir aqui. Deixo um espaço para o arremate e vou cortar o meu fio. Minha tesoura tá ótima, gente, ótima. Tá? Vou passar esse fiozinho pra trás aqui pra me tá fazendo o arremate depois, ok? Então, aqui eu já declaro encerrada essa carreira e vamos agora terminar essa carreira na cor branca. Agora, eu já tenho, olha, todos os espaços que eu preciso, né, para trabalhar a minha próxima carreira. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. E aqui, onde eu comecei a minha carreira na cor branca, eu vou unir com ponto baixíssimo. Mais uma vez, vou cortar o meu fio. Vou passar esse fio aqui pra trás. O outro também, vou jogar ele pra trás. Puxar pra tá fazendo arremate. Tá? Aqui eu vou amarrar ele, dá dois ou três nozinhos, como você preferir. Bem apertadinho, tá? Pra não ter perigo de desmanchar. E depois é só cortar, ok? E aqui eu faço da mesma forma. Vou pegar as duas pontinhas. Faço aqui, olha, com a ajuda da agulha mesmo, né? Eu puxo, faço um nozinho. E agora é só cortar, né? Se você preferir colocar cola. Cada um faz o arremate aí da forma, né, que está acostumado a fazer. E está pronto aqui, gente, duas carreiras de uma só vez. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, compartilha. Deixa seu like e se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.